Vamos começar a conhecer os destaques de cada time da grande decisão da Copa dos Campeões. O Palmeiras, Mauro Thaliaferri. O Palmeiras não conseguiu repetir a mesma escalação durante os jogos da Copa dos Campeões. Hoje tem mais um probleminha, pena está suspenso, Alberto entra no lugar dele no ataque. O destaque do Palmeiras é o meia Rodrigo Tadei. Ele tem 20 anos, foi revelado no próprio Palmeiras. Já atuou como lateral direito, agora joga no meio de campo e também é artilheiro. Já fez dois anos, já fez dois gols, aliás, nesta Copa dos Campeões. Kleber. Um deles, esse que você viu agora, já foi considerado o gol mais bonito da Copa dos Campeões. Está aí o jovem Tadei, que fez os dois gols contra o Flamengo.